Eu sou o Paulinho Louco Eu sou o mais maluco que tem E eu não gosto de palhaçada que mexe comigo Eu já sou bem doido, bem intenso E quando eu fico nervoso A raiva já entra no meu coração É Várias mulheres querem ficar comigo também Várias gatinhas Eu já sou maluco Eu já tirei a rodinha da bike Já tirei Já tomo leite no copo também Eu sou maluco Eu sou o mais doido que tem E eu não adianto Eu tirei a rodinha da minha bike Eu sou doido Se mexer comigo Te dou bala no brioco Eu sou o Paulinho Sou maluco Eu sou louco Tô cheio de raiva E eu tô pegando fogo Pegando o carro Da minha mãe escondido HB20 branco Eu sou rebelde, ando sem si Geral que anda junto Mas deixo só as minas E eu faço ela Pagar toda a gasolina Amarim de pau Não sei dar, vou aprender Mas eu tô doidinho E eu já perdi o bebê Eu sou o estiloso Tô suado e como em flash Tô tipo o Lula À noite vou pro duplé Vou pra falsificada Porque não sou otário E a blusa de frio É da campanha da gasolina Mas tô nem aí Um dia eu fico rico Mas enquanto isso Eu tomo banho no meio do rio Se liga na fita, maluco Paulinho ou louco Que segue na rima Eu sou uma delícia Sou delicioso Sou uma atração Pra todas as meninas Parei de mamar Só leite de caixinha Mas pra você Abra uma exceção Me chama de gado Chamar de Paulinho De qualquer coisa Sou teu bezerrão Eu sou bem fler So que me deris So que me enfoque I'm out of all And you are fuck me You're out of real And you suck my dick E a rodinha da minha baixa Eu sou doido Se mexer comigo Te dou bala No brioco Eu sou o Paulinho Sou maluco Eu sou louco Tô cheio de rai E eu tô pegando fogo Pegando o carro Da minha mãe escondido Se o HD é vinte e branco Eu sou rebelde Ando sem si Geral quer andar junto Mas deixo só as meninas E eu faço ela Pagar toda a gasolina Amarim de pau Não sei dar Vou aprender Mas eu sou doidinho E eu já perdi o bebê Eu sou estiloso Tô suado E tô bem fler Tô tipo o Lula A noite vou pro dublé Vou passar o simpicada Porque não sou otário E a blusa de frio É da campanha Tá casalho Mas tô nem aí Um dia eu fico rico Mas enquanto isso Eu tomo banho No meio do rio É da campanha E eu sou doidinho É da campanha Yes S pensa que tudo eス Obrigado.